Cozinha Campeã, oferecimento saudale, o sabor de fazer bem feito. Monterre Construtora, apartamentos de alto luxo na região centro-sul de BH. Tempero não é tudo igual, nenhum é como o Quitano, nenhum é igual ao seu. Quitano é nos supermercados BH. Oi gente, tá começando mais um Cozinha Campeã, em clima de Copa do Mundo. Hoje eu tô recebendo um rei. Ele jogou em 78 e apesar de ter pendurado as chuteiras, ainda super jovem, é o maior artilheiro da história do Clube Atlético Mineiro e também do Mineirão. O cara é fera. Com vocês, o Reinaldo. Muito obrigada, rei. Como é que se dá? Obrigado, Clara. Meu pai tá amando esse programa hoje. Ele gosta demais de você. Já manda um abraço. Ricardo. Ricardão, grande abraço, Ricardão, galo doido. Aqui, o que você mais gosta? Eu vi que você adora comida italiana, massa. Hoje vamos preparar um nhoque de baroa. Delícia. Com molhinho pesto e um tornei dozinho pra acompanhar do lado. É muito bom. E a receita completa vai sair nas redes sociais, o pessoal vai poder fazer em casa depois. Então não tem dúvida. É bom que eu quero aprender essa receita. Uai, fechou. Bom que você faz em casa depois. Combinado. Ó, pra começar, rei, me conta aqui. Você chama de rei, rei do Mineirão, rei do galo. Qual que é o rei que você mais gosta? Me conta. Enquanto eu começar aqui. Rei do galo, né? Rei do galo. Eu sou um atleticano privilegiado, né? De me tornar rei do galo. Aham. Então eu fico muito feliz e emocionado. Honrado, feliz e emocionado. Com o carinho dos torcedores, as pessoas. Aí eu saio na rua, ó, rei, ó, rei. Inflam o meu ego, né? Faz bem. É legal. Não, e são tantas gerações, né, rei? É muito legal isso. É verdade. Eu parei de jogar bola, já tem, em 86, 87, eu parei de jogar futebol. Aham. E até hoje, aí, tem esse reconhecimento. Porque o povo é espontâneo. Com certeza. E o legal do povo, do torcedor, é que eles chegam, assim, espontâneo e com emoção, né? Aí o cara chega, ele lembra um lance seu, lembra um gol. Aí a conversa fica em alta calma. Mas o futebol tem disso, o futebol, ele marca o momento da vida da gente. Então, assim, e vai lembrar de um pênalti, você bateu, um gol que você fez, às vezes faz parte daquela memória afetiva dele. Por isso que, às vezes, a pessoa se emociona, né, também. É verdade, porque o momento do gol ali é uma sensação que realmente fica inesquecível. É quando vai pro, fica ali na sua cabeça, no seu imaginário ali. É, a beleza do futebol é isso, né? Que além da arte, da plástica, porque o futebol traz essa carga de emoção, né? Não, e é verdade, tá fazendo um documentário seu agora? É. Me conta isso aí, que nós temos que ir. Ah, vai ter um filme do rei aí. Eita, e como é que vai ser? É, mais ou menos a trajetória minha dentro do futebol e na vida também, né? Na vida. A gente vai tendo aí, vai enfrentando esses obstáculos, vai enfrentando a vida aí, e vamos em frente. Então, vai, esse filme tá sendo aí, e é uma, é um, o diretor, o Bruno Maia, é um diretor do Rio, muito bem qualificado. Agora, tem aquela tramitação de arrecadar, até o dinheiro tá na mesa ali, né? Não, mas nós vamos arrecadar isso aí, porque tem, tem um, lá no seu perfil, tem o pessoal ajudar pra poder ajudar a fazer o nosso filme do rei. Então, já vai pra lá ajudar, né, gente? Sim, claro. Vai ser bom. O pessoal tá ligado aí no meu Instagram, tem lá o perfil. Aliás, tem toda a dica ali, em qualquer lugar, você vai ter toda a dica, todo o caminho ali pra você participar. E o legal dessa participação é que o torcedor acaba tendo um retorno também. Legal. E começa, acho que com 50 reais, com 50 reais, você já pode ser dono do filme. Então, quer dizer, um dos donos, né? Porque vai ter vários ali, vários torcedores. E aí vai, bom, aí vai ter lucro na venda. De bacana, vai ser um fumaço. E o dia do atleticano? O dia do atleticano. Esse cara inventou o dia do atleticano, gente. Conta pra gente. É natural, porque o galo, o atleticano, o atlético, isso é quando eu era vereador aqui em Belo Horizonte, e o atlético nasceu junto com o Belo Horizonte, né? Por isso, essa expressão, essa força que tem aqui o atlético na capital é impressionante. E, então, não poderia deixar de ir no dia 25 de março, né? Que, aliás, o dia 25 de março do próximo ano, o dia 25 de março... Eu casei no dia 25 de março. Ah, então é galo demais. Então tá dando tudo certo. Mas do ano que vem, 25 de março do ano que vem, seu aniversário, nós vamos fazer, junto com o aniversário do galo, nós vamos fazer lá na Arena MRB, que vai ser a inauguração da futura casa, né? Isso que eu ia te perguntar agora, conta pra gente, assim, porque diz que vai ser a Arena mais tecnológica que existe, né? Sim, sim. Você pode já contar algum spoiler pra gente que vai ter de diferente? Ah, o spoiler é muito simples, porque hoje, quando você vai fazer uma obra, ou qualquer coisa que você for fazer hoje, você está ali, amparado, rodeado de tecnologia, né? Então, a Arena vai servir ali como um espaço, assim, da comunidade que tem perto, visitar, tem academia, vai ter museu, vai ter restaurante, vai ter, enfim, é um espaço esportivo e também cultural, comunitário ali, vai ficar muito legal. Que choro! Todo mundo vai ter oportunidade de conhecer a casa do galo. Aqui, tô na etapa do nhoque, importante, pra te mostrar. A gente cozinhou a bata-baroa, né? Sim. É importante cozinhar ela já com água fervendo, pra poder entrar pouca água nela e ela colocar pouca farinha na massa. Sim. Uma arramão até bem sujinha aqui, ó. E aí, eu coloquei a farinha, coloquei um salzinho, pimentinha do rei da quitano, pra poder dar aquela temperadinha. Sim. Tô cortando aqui agora e nós vamos grelhar na manteiga com azeite. Então, essa é a etapa importante do nhoque. Ah, o nhoque é grelhado? Exatamente, porque vai pouquíssima farinha. Não precisa cozinhar esse nhoque, não. É uma receita diferente. Ah, tá. Entendeu? Aí não vai na... Não precisa ir, não. Vem da água, não? Não, esse é diferente. Aí você vai grelhar ele na azeite da manteiga. Isso eu nunca provei. Ah, e a sua provar é hoje. Então, ó, eu vou colocar o nhoque pra grelhar aqui agora. O nosso tornedor da saudade, que é um tornedor suíno. Com o baconzinho, que combina. Tornedor da saudade. É, exatamente. A saudade é da minha terra. É? É ponte nova. Ponte nova, uai. Ah, tá em casa, então. Então, a carne é boa, né? A carne é boa. E só me conta uma coisa. Nós temos um momento aqui, esse momento tá doida. Ah, momento tá doida? Conta pra gente aquele seu momento tá doida, que você fala assim, esse aqui é o momento tá doida. Pra gente rapidinho, pra gente poder conhecer o seu momento tá doida. Ah, tá. O momento tá doida, assim. Ah, quando eu jogava bola ainda, né? Tava jogando lá no, contra o misto, o misto de Cuiabá, o time A de Cuiabá, misto. E aí, tava um sol muito, sol muito quente em Cuiabá, até, é, é, redundante, né? É, até, redundante. Quente pra lá, lá. Mas o sol fervendo lá, e eu fui, fiz um gol, o jogo à tarde, fiz um gol e saí vibrando, né? Saí vibrando. Aí, de repente, eu vejo quem tá vibrando comigo, quem tava lá comemorando comigo, falando, ó, hein, parabéns, você fez um golaço. Era o beck do, do outro, do adversário. Mentira. Aí eu falei, uai, nem meus adversários. Ele contou que é atleticano sem querer. Não, ele, o gol foi muito bonito, ele ficou muito emocionado, aí eu fui me complementar. Que show. É, foi um gesto bonito. Que bonito. Ele gostou do estilo do futebol, né? Pois é, mesmo sofrendo o gol, mesmo perdendo o jogo, ele... Que top, adorei, você vai estar doida. É um dente, mais do que um dente. Tá vendo? Até que no atleticano gosta do seu jogar. Ó, nós vamos pro rápido intervalo, na volta em Tempero Campeão, quitando, e muito mais vetipapo com você. Beleza, e depois o papá. É isso aí. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto